O trem do local de hoje é retornar à rodovia no sentido da Caratinha. A decreta pode subir pelo horizonte, Carlos? A decreta do prefeito não pode entrar em qualquer município do estado de Rio de Janeiro e não estar cumprindo isolamento social. O carro de Caratinha não está cumprindo. Então não é certo, não é certo. O carro de Caratinha não pode entrar em qualquer lugar. A gente já tem que pegar o carro de Caratinha. O carro de Caratinha não pode entrar em qualquer lugar. Não escoltar o ônibus. Se você pegar na equipe de separar, os passageiros não vão poder se embarcar. Tem que retornar que os passageiros não terá vindo. Poderiam entrar em passageiros também. Mas vamos agora! Caratinha não pode entrar na região. É que isso vai se atacar! É a minha busca de corấporio, 1.